Oi gente, Caio de volta aqui com outro review, dessa vez o Caio tá aqui trazendo pra vocês outro vídeo de minha coleção de Carros 3 Só que é uma pequena diferença, aquele outro vídeo lá eu excluí, pois não tinha dado certo, tá? Aí eu tô fazendo um novo pra vocês verem Aí ele tá aqui E assim, olha, Carros 3 já tá perto da estreia, 13 de julho, é na próxima semana já Aí, olha, tá aqui, ó, os meus, os carrinhos que eu acho que são os principais Então, aqui a coleção, eu tenho muito carrinho, tá? Não sei se o vídeo vai ter parte 1 ou parte 2 Então eu vou fazer o review pra vocês, tá? Aqui, olha, alguns carros Tipo, Gearings, com o Bush número 11 Esse aqui não são os carrinhos da Aris Nerds, é o tipo assim que eu só pintei, tá? Número 11, corredor da Copa do Pistão Rick Arnoi, corredor número 24 Vitoline Book Bearing Métro 39 Daniel Suervas, ou Dani Suervas Como preferirem chamar Antigamente era um carrinho daqueles de ferro que eu achava que tinha perdido Aí, então, eu fiz este papelão, mas quando eu encontrei o outro, eu transformei em outro personagem Que foi o Tommy Hague Banks Ou a Hague Banks, eu não sei Número 54, patrocinado pela Fox Wheel Drive Remaker Número 36, patrocinado pela Tankwood Pontway Pelt Bobber Save Número 90 Na Matel, aqui, olha As rodas são amarelas Mas na Matel tem dois tipos As rodas são pretas Tem um carrinho que as rodas são pretas E na Matel as rodas são amarelas Eu acho mais bonito ele ir com as rodas amarelas Na minha opinião Jackson Storm Eu não vi, Valda Relâmpago McQueen Carro número 20, patrocinado pela Ignorant Fillmore Matt Ramon Luigi e Guido Ellie Sheriff Relâmpago McQueen Com a pintura de carros 3, olha Com a mistura de carros 1 e carros 2, olha É só choca esses dois que nasce esse Vamos ver aqui agora Ruivo e a Lizzie Tem outro adesivozinho aqui Tem outro adesivozinho aqui Mariah Clutchburn Mariah Clutchburn Corredor número 92 Patrocinado pela Espotter Stop T-Trader número 28 T-Trader número 28 T-Trader número 28 T-Trader número 28 Chase Ray Salat Doc Hudson Doc Hudson Fabulous Hudson Hornet Também vai aparecer alguns flashbacks nesse filme Smokey e Louise Natch A Louise ainda tá sem olho, eu vou colar o olho dela, tá? Flo Cruz Ramirez Cruz Ramirez Olha, tem a Cruz Ramirez assim da Dinoco também, tá? Mas essa era antigamente, antigamente, antigamente também Vocês podem ver no vídeo Carros 3, música videotrainer, quem já assistiu Com certeza já deve ter visto que antigamente essa Cruz Ramirez aqui era da Dinoco Só que eu apaguei a pintura, tá? Essa é a tona da minha mãe Eu pinto eles com tinta especial, assim Mas apropriado pro material deles Marca de 95 Marca de 95 Starling Aqui é o filme Mc Missile, mas eu tô usando como Starling O Rei O Rei O Rei Foi mal aí, deu um probleminha aqui no celular, tá? Natalha, certeza Sargento Jeff Gorbatch Jake Hicks Que nesse filme não vai ser corredor, vai ser comentário, vai ser jornalista Mas tem uma cena que dá pra ver ele como chefe de equipe O que eu acho estranho, porque no filme a gente nunca vê um carro com pintura igual a dele Bob Swift E Carl Weathers McQueen Quando é o Chester Ripple Felter Bem, esses dois aqui eu fico em dúvida Se eu posso usar como van e mini Ou então, quem sabe Junior Moon e River Scott Os Corredores Antigos do Doc Deixa aí no comentário, tá? Quem você acha que combina mais Van e mini Aquelas duas vans que apareceram em carro zoom Aquela van verde com pneu em cima E é aquela van com lavanda Ou era Eu não sei o nome daquela cor Ou vocês acham que combina com Junior Moon e River Scott Dois novos personagens? Se você não conhecer Junior Moon e River Scott Pesquisa Cars 3 Junior Moon ou River Scott Lá vai aparecer Aí você diz com quem esses dois carrinhos combinam, tá? Deixa aí no comentário Maria Busão É um caminhãozinho quebrado que eu tinha Eu só tirei a parte da frente, ó E fiz aqui com fita Fita adesiva Fita crepe aqui, ó Os olhos Antigamente eu achava que a Maria Busão era homem Rusty e Dusty Esse aqui, ó Antigamente esse aqui era o Rui Dois bombeiros Que já vem pra de resgate Igual aqueles Na hora do acidente do macrinha Vocês devem lembrar Que Agora vamos pros conjuntos Mas antes que eu me esqueça Ó, também tem o Darryl Cartwright Agora, olha Como vocês podem ver Tá aí, ó Conjunto de carrinhas Tá, olha Aqui, olha É aqui, olha Ele vem acompanhado de uns carrinhos Vocês lembram que antigamente Esse aqui era o McQueen Com a pintura da Central O Darryl Pois é Eu achando que tinha perdido ele Transformei nesse aqui E aqui ele virou o Relâmpago McQueen Chester Ripple Felter Aqui ele com a pintura da Central Fica com essa pintura Pra poder treinar Com a Corita Mears É o McAdota Uma nova pintura metálica Check Hicks Kyle Aders Bob Swift Corredor do Rave Ngo Número 73 Ninguém sabe exatamente o nome dele assim Vou treinar pela Rave Ngo 73 Rameaker Brick Yardley Jackson Storm E Tex Todd Marcos Que já apareceu no primeiro filme Aquele carro da Nostal Que ficou junto Assim, ó Com outro carro Com outro carro, olha Ah É Só que com esse filme Tá numa pintura diferente Uma cor, tipo assim Parecida com a do Kyle Vamos lá, bora Pra outro conjunto agora Treinamento na praia Aqui, ó Tem relâmpago McQueen Infelizmente a parte Trás dele saiu, ó O papelão Agora tá aparecendo aqui McQueen com a salda suja De areia da praia Pensei bem É mais fácil fazer Os seus próprios brinquedos Do que gastar dinheiro Comprando, né Bem, mas Essa é só minha opinião Vamos lá, bora Cruz Ramirez Também suja Esse aqui também Pode servir como A Frances Beltline Que ela Adotou esse nome Só na coisa de demolição O vídeo A parte de trás Também saiu Com a bandeirinha De chegada Só faltam Alguns quadradinhos O ido E isso aqui Daquipe É uma cunha Se não me engano É uma de ponta O chefe Daquipe em cima Um detalhe mesmo Outro conjunto Agora Mas só um detalhe Quem sabe, né Como eu disse É uma cunha É uma cunha É uma cunha Não É uma cunha Não Dara X Minha vó Não É uma cunha Muito boa hoje McQueen Daniel Suervas Jackson Storm Rick Yardley Essa aqui é a narradora Channel Spokes Cuja voz é feita pela Channel Spokes Vai aparecer no filme como repórter E eu Também acho como Narradora Eu acho que Parece que ela tem o mesmo emprego Trabalho, trabalho na mesma emissora Que a Natalia certeza E é isso, agora vamos para os caminhões Mac Caminhão dela como McQueen O McAdota O McAdota o mesmo visual Assim, quando McQueen foi a pintura metálica Adota a primeira pintura que ele Ele está com a nova pintura nesse filme Trailer que eu fiz com caixa de perfume Aqui dentro tem alguns detalhes E isso aqui foi feito com uma partinha de caixa de biscoito Caminhão do Rick Yardley Número 24 Esse aqui é um carrinho que eu tinha Não foi inventado o caminhão dele ainda Eu só tive uma ideia Esse aqui também é patrocinado pela marca O Chase Racerlot Não vai ser feito por Chase Racerlot A parte do carro é vermelha Mas não dou muito valor a isso Ó, tem o Harvey Mas ele é um ônibus Caminhão do Calweather Se dá de novo 43 Igual era o rei 42 na verdade 43 é o rei 42 é o filho dele É um pouco escurinho Mas eu também não dou muito valor a isso Não Olha aqui, ó Esse aqui tem a maior diferença O caminhão do Bob Swift Com o que eu chamo do Daniel Suervers Pois Assim, olha Ele é vermelho Eu não quis pintar Porque é um carrinho De quando eu era pequeno Mas esse aqui não tem lugar pra botar É assim mesmo, tá? Bem, gente Então é isso aí, ó Deixa um like aí E um comentário, tá? O comentário de você é muito importante No meu canal E Tchau Como diria Que tchau 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 Tchau